O jogo menos bugado da história da MEDESDA Vazamentos, entre outras notícias, então FLAGATESCO Vídeo eu vou trazer aqui pra vocês um monte de últimas notícias em Starfield Antes do seu lançamento, amanhã, às 9 horas da noite Pra quem tá comprando o acesso antecipado, né, a versão mais cara aí do jogo Eu vou estar streamando ele na minha live, 9 horas da noite, pra quem quiser acompanhar Então tô fazendo uma última rodada aqui de grandes notícias Antes do lançamento do jogo, demorou? Então deixa o seu like, seu subscribe e bora começar isso aí Começando com as especificações que eles lançaram no site oficial da Bethesda Para PC, né, claro, né, porque no console é só você jogar, né Não tem que ter especificação nenhuma Então interessante as especificações dele É interessante notar como cada vez mais os últimos jogos de hoje em dia Estão todos requerindo SSD para se jogar Não é um mínimo super econômico, mas não é o Aldo Borogodó também, né São processadores de 6 núcleos Processadores que você consegue comprar 600, 700 reais A placa de vídeo também não é muito ruim, mas também não é pouca coisa, né Uma 1070 Ti Então tá justo, né É um PC relativamente barato, né O que mata bastante é essa placa aqui, né Essas placas aqui não são baratas exatamente Requer uma placa de vídeo aí meio ferrada, um pouco cara Até meu entendimento a AMD Radeon tá muito mais barata que essa daqui, provavelmente Mas, enfim, né Incrementos interessantes O segundo ponto mais interessante aqui é que Starfield já tá entre os mais vendidos na Steam Ele tá 12 semanas entre o top 100 aqui de mais vendidos Então mesmo se Starfield não agradar em notas Já é um sucesso de vendas garantido aí pra Bethesda, né E é isso que o jogo está no Game Pass E isso me espanta, né Por que as pessoas tão comprando tanto jogo assim se ele tá no Game Pass? Realmente eu não entendo Eu realmente não entendo, né Eu acho que é pra garantir que tem jogo pra sempre Eu não sei Ou porque quer usar o sistema da Steam Que tem outras coisas mais interessantes Do que usar o sistema da Xbox no PC, pelo menos Não sei Realmente não sei Eu não entendo Mas já é um sucesso de vendas com toda certeza E aí, né Uma das notícias principais, né Que a gente já tinha ouvido rumores falando de vazamentos de pessoas que estão jogando o jogo E estavam comentando que Starfield tá com muito pouco bug, né O primeiro que a gente escutou foi desse rapaz aqui, o McVicker Que eu trouxe a informação pra vocês, né Mas esse jornalista aqui falou com outros cinco pessoas que Pelo anonimato de não dizer quem são essas pessoas exatamente Ele disse que por mais que sejam poucas pessoas Ele falou com mais de cinco, seis pessoas que estão jogando o jogo E até agora a quantidade de bugs está muito pequena Algumas pessoas falando que encontrou um ou dois bugs no máximo E bugs que não quebram o jogo nem nada E isso é uma grande surpresa porque a gente tá falando da Bethesda, né Que apesar de fazer ótimos jogos Os jogos dele, por seu scope grandioso Sempre tinham muito bugs Que era desesperado de todos os tripways, né Nem falando da Bethesda, né Então todo mundo estava esperando, até os mais fanáticos aí da Bethesda Parece que a gente tivesse alguns bugs aí engraçados pra gente se divertir aí Fazendo parte da gameplay de Starfield Mas aparentemente o jogo está bem calibrado na questão de bugs, né A Bethesda querendo dar uma limpada nessa visão que muitos jogadores têm sobre a empresa Tanto é que a gente já tem o vazamento de... E o primeiro patch do jogo no lançamento do jogo Vai ser o patch 1.7.23 Já mostra quanto os patches do jogo já teve antes do seu lançamento Mostrando a preocupação da Bethesda pra polir o jogo bastante E pelo que eu pude olhar aqui rapidamente A maioria é arrumações de bugs Algumas arrumações de coisinha específica Eu achei bem curioso Ou até quando eu encontro F aqui No patch notes dele Talmud arrumou um raro problema de tal coisa Tem aqui nesse patch notes Oito vezes a utilização da palavra raro E eu achei curioso isso Porque eu não lembro de um patch notes que eu li Que usava excessivamente a palavra raro Parece até que a equipe de marketing que escreveu isso aqui Falando que isso aqui acontecia raramente E a gente arrumou esse problema Eu achei curioso apenas Porque por mim eu só escrevia logo Arrumamos tal problema E acabou Então eu achei curioso essa quantidade É raro O ponto importante é Já tá saindo patch antes do jogo sair Os caras tão constantemente arrumando os bugs do jogo Isso meio que comprova um pouco Essa questão de o jogo possivelmente estar com poucos bugs E continuando falando sobre a opinião de pessoas Que estão vazando algumas informações A gente já tem algumas pessoas que jogaram o jogo Já dando um pouco seus palpites de notas para o jogo A gente teve o Eric aí Que aparentemente é um BRN Conheço o trabalho do cara honestamente Ele falou que o palpite dele do Metatrick dos críticos seria 82 A gente já teve outra pessoa dando o seu palpite Falando que é 90 de 100 E o mais interessante é que ele disse que Em inúmeras ocasiões as suas escolhas impactam E isso é que todo jogador de RPG quer ler É uma ótima notícia pra gente Muito empolgante eu vi uma notícia dessa E até questionaram esse rapaz aqui falando Seus comentários anteriormente era bem negativo com o jogo O que mudou? E aí ele comentou que anteriormente ele tava bem desapontado Pela um monte de load que tem no jogo A viagem espacial desajeitada Os 30 FPS Mas a Bethesda valoriza o jogo Com boas quests e bom conteúdo E é isso que eu gosto de ver honestamente Pra mim, se a gameplay está boa Pra mim é excepcional Sei que tem pessoas que se incomodam muito com o 30 FPS Isso aqui pra mim é meio que nada pra mim E é bizarro Porque meu PC é uma máquina voadora Uma nave mãe Mas eu realmente não me incomodo nem um pouco com isso Acho que eu tô velho Já não enxergo direito Mas vamos ver sobre essas outras questões aqui Que muito loading e uma viagem espacial meio cagada Certamente impacta a gameplay pra mim Mas continuando aqui o comentário do rapaz rapidamente Ele comentou que quanto mais ele jogava Mais ele gostava E por fim eu encontrei esse Twitter que eu achei interessante Tivemos aqui mais de 1.600 votações De qual nota vocês acham que Starfield leva E a maioria achou que a nota vai ser acima de 80 Honestamente, meu palpite inicial também tá por volta disso aí Vamos ter que ver Só jogando pra ter certeza absoluta Novamente eu espero que o Quebra Cara E o jogo seja um 100 de 100 Mas por mais que seja acima de 80 Pra mim, nas minhas notas Acima de 80 é um belíssimo jogo Acima de 90 a gente tá falando aí De jogos excepcionais pra caramba E que possivelmente Starfield possa acabar sendo Mas aí só amanhã pra gente saber disso aí, né galera Por fim, pra finalizar o vídeo aqui Vou falar um pouco de alguns vazamentos visuais aqui Tá tendo muito vazamento no jogo Muito, muito, muito Eu não quero colocar tudo aqui nesse vídeo Só vou mostrar as coisas bem simples Então tô dando aviso aqui Porque tem pessoas que não querem ver absolutamente nada Então não esqueça de deixar o like se for vazar do vídeo Mas vou mostrar bem pouca coisa aqui Rapidamente, só comentando as coisas que eu achei interessante Em ver que o jogo vai ter uma cidade tipo Cyberpunk Não vai ser, obviamente, no mesmo nível de Cyberpunk Porque é uma cidade gigante, né? Mas aparentemente é uma cidade bem construída, bem daorinha E é interessante ver como ela é movimentada igual Cyberpunk Comentaram os vazadores que a questão de quantidade de NPCs você vai ter dentro da cidade É uma coisa que você mexe nas suas opções, as configurações do seu jogo, né? Se o seu PC não vai rodar muito bem, né? Melhor você diminuir a quantidade de pessoas que ficam perambulando pela cidade Uma coisa que muita gente comemorou no vazamento Foi ver que vai ter a mecânica de o personagem conseguir se agarrar na quina de algo e se levantar O pior é que eu também fiquei surpreso Falei, caramba! Meu Deus, o jogo da Bethesda tendo isso Que doideira Esse é o primeiro jogo da Bethesda que a gente vai ter essa mecânica Incrível E por fim, uma grande piada que não é um vazamento Mas bombou bastante no Twitter Quando um rapaz reclamou quando ele descobriu que a gente não vai poder explorar todos os planetas Porque a exploração era uma mentira Jesus, só fica pior Daí ele tá reclamando de planetas como esses aqui Que a gente não vai poder explorar E o motivo é porque esses são planetas gasosos Planetas gasosos, você não consegue pisar num planeta gasoso E esse rapaz foi aloprado aqui por muita gente da comunidade Por esse Twitter E ele ainda está batendo o pé nesse quesito Porque na apresentação do Starfield E aí entra o debate de fato Ou de fato, durante a apresentação Ele fala que você vai poder explorar todos os planetas que tem no sistema E aí na apresentação da Bethesda Mostra um planeta gasoso aqui Então entra o debate aí Ele é burro esse cara? Ou ele tá sério? Porque mostra aqui E por mais que um planeta gasoso seja gasoso Ele ainda é considerado um planeta Então, e aí? Qual é o debate nisso, né? E aí as pessoas falam pra ele Não, mas você não tá entendendo Cara, você não consegue pisar no planeta gasoso Daí ele fala Não, mas você poderia usar, sei lá O seu jetpack E andar por lá E ia ser divertido É um jogo fácil funcionar Aí, tipo Sei lá Entrar no mesmo argumento Você também tá esperando que a gente vai poder Enfrequentar o sol também O sol dos sistemas que a gente for viajar Não é bem por aí, né? O jogo dá pra fazer, né? Tudo no jogo de fato dá pra fazer Mas tem coisa que você não pode esperar dentro do jogo, né? A gente, até agora, também Até o meu entendimento Você não vai poder adentrar em água dentro do jogo Você vai poder dar uma nadada, imagino, né? Mas você não vai poder mergulhar no fundo do mar E explorar o fundo do mar Enfim As notícias são essas, moçada Deixa aí nos comentários Quais são as notas que vocês esperam do jogo E no mais Espero que todos tenham uma ótima gameplay Todos se divirtam Eu realmente espero que o jogo não floppe Porque muita gente tá comprando o jogo Então eu não quero que todo mundo tome na bunda Por causa disso E no mais, né? Todo mundo gosta de um RPG bem feito E que... E eu tô, mano, mais que feliz esse ano aí Com tanto jogo maravilhoso saindo Espero que Starfield só acrescente Nessa coleção de jogos incríveis Que a gente tá tendo esse ano Então Deixa o like, subscreve Esquece que pode tornar um membro do canal Membro do canal Membro do canal Membro do canal E aí E aí E aí E aí E aí